Quer dizer que a gente não vai poder mais colocar a desgraçada na cadeia? Pelo sequestro, não. Ninguém fica mais frustrada com isso do que eu, meu filho. Também fico muito frustrada. Até hoje, minha querida, até hoje eu sinto o vazio de lindalva aqui. Em meus braços. Mas a justiça brasileira se esqueceu. Bastam 25 anos pra transformar uma alada de criança numa pessoa honesta e decente. Tanto quanto eu, quanto você, quanto ele. E eu também, porque eu sou um sujeito que não deve absolutamente nada. Nada, nem à polícia, nem ao físico. É claro que essa desgraçada não pode ficar impune. Mas minha mãe, dólares falsos. Não, não são falsos, são fingidos. São, digamos, de alegoria, entendeu? E quanto a isso, não se preocupe, porque eu estou cuidando disso pessoalmente. Muito obrigada, meu querido. Eu fecho com a do Carmo. Tem que dar corda pra Nazaré se enforcar. Eu só não entendi uma coisa. Você vai contar pra ela que achou a Isabel? Não, de jeito nenhum. Vou fingir que não sei de nada. Eu vou bater nela, porque ela vai se recusar de me dar alguma informação a respeito de lindalva. Gente, o plano tá muito bem bolado. E com a colaboração de vocês dois, eu vou dar uma pisa na desgraçada, que eu vou deixar ela quebradinha ali, inteirinha ali no chão. E quando vai ser isso, minha mãe? Amanhã. No mesmo galpão que ela marcou da outra vez. Cinco da manhã. Mas antes disso, a gente precisa fazer uma reunião lá em casa, pros acertos finais. Finalmente, ela vai ter o que merece. Ela vai pagar por ter me roubado minha filha. Vai começar no lombo. No lombo é que ela vai sentir. Mas eu vou sovar ela tanto, tanto, que ela vai parar no hospital. Tchau. 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 Olha lá, ali a menina Daniela, é você. Olha lá, ali a menina Daniela, é você. Ô, gostosa. Mas se o Venâncio tá bem, por que que não me deixaram falar com ele ainda? Ô, mãe, porque quando a gente chegou, já tinham levado ele pra fazer os exames, só por isso. É, dona Denise, fica calma. Eu vim pro hospital com o Venâncio, ele veio conversando com a gente, e eu acho que ele não sofreu nenhum arranhão, não. Olha o Leonor aí. Minha filha, como é que tá, seu irmão? Os exames não constataram nada, graças a Deus. Ah, tá vendo? Mas ele vai ficar um dia em observação. O acidente foi feio. O Venâncio escapou por milagre. Ah, tá vendo? Meu Deus. Foi milagre de um anjo. É, meu filho. Do seu anjo de guarda, que eu rezo todo dia com muita devoção. É, mãezinha. Só que o anjo que ele tá falando é de carne e osso. E tem cabelos louros e olhos azuis. De quem vocês tão falando? Com licença. Olha o meu anjo, gente. Anjo? Essa não é a namorada do doutor Giovanni, que apareceu lua naquela propaganda? Não, lua não. De biquíni. Ah, é mesmo. Bem que eu tava reconhecendo. Eu vi vários cartazes dela no caminho de Copacabana até aqui. Você não fica sem jeito ou com vergonha de aparecer desse jeito, minha filha? Pai! No início, porque eu sou muito tímida, sabe? Mas aí depois o meu paizinho me convenceu de que era um artístico. Aí eu relaxei. Paizinho. Não sei. Fique sem vergonha, não sei. Gente, vamos parar de pegar no pé da menina que ela veio me visitar, não foi? Eu queria saber como você tá. Eu tô me sentindo muito culpada pelo que aconteceu, Renato. Culpada por quê? O que é que você tem a ver com o acidente? Isso é uma longa história. Eu vou contar pra vocês lá fora. Vamos, gente. Vamos deixar o Venâncio conversar com a Daniele. É. E além do mais, é que é proibido ficar muita gente no quarto. Você, minha filha. Mas eu quero ficar com seu irmão. Mamãe, depois a gente volta, mãe. Isso. Vá. 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 Vá.